Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem, segundo ano? Preparados para mais uma aula? Hoje nós vamos trabalhar com a nossa aulinha de matemática, né? Nós vamos trabalhar com as figuras geométricas planas. Primeiro o quê? Semana passada nós já iniciamos, certo? Nós aprendemos as figuras e hoje vamos trabalhar, né? Nós trabalhamos com, lembramos, né? Quadrado, então a região quadrada, o triângulo, que é uma região triangular, o retângulo, por ser uma região retângulo lá, né? E o círculo, por ser uma região circular, certo? Então, agora nós vamos aprender vértices e lados, tá? Vocês vão aprender o que são as vértices e o que são os lados, os objetos que rolam e os que não rolam, tá bom? Então prestem atenção aqui, olha. Aqui nós temos um quadrado, né? No quadrado é muito fácil da gente identificar as vértices, tá? As vértices, tá bom? As vértices, as pontas. E o lado, Tia Kelly, qual é o lado? O lado são essas partes aqui, ó? As latas mesmo. Aqui nós temos os lados, tá? Deu pra entender? triangular, região triangular. Aqui nas pontas, as quinas são as vértices, tá? E aqui, ó, os lados, olha aqui os lados. Deu pra entender? Fácil, não é? Muito fácil. Mesma coisa do retângulo, tá? Região retangular. Aqui eu tenho os lados, né? E aqui, ó, eu tenho as vértices, tá bom? Fácil, fácil de identificar. Então, é só vocês olharem para as regiões e também nós vamos saber identificar as que rolam e as que não rolam, tá? Então, o que que vocês vão fazer aqui? O quadrado, a região quadrada, ela é uma região que rola ou não? O triângulo é uma região que rola ou não? O retângulo é uma região que rola ou não? Então, e o círculo? Ele é uma região que rola? Sim, né? Então, tudo isso tem no livrinho de vocês e vocês vão fazer as atividades do livro e nós vamos dar continuidade aqui também na nossa folhinha. Tá bom? Da página 91 até a página 100, tem atividades para vocês fazerem os exercícios todos relacionados a objetos, figuras geométricas que rolam e não rolam, para vocês identificarem quem são as vértices e quem são os lados, tá? E na folhinha que a Tia Kelly passou para a casa. Eu vou mostrar aqui para vocês a folhinha. Ah, apareceu. Na folhinha que vocês vão, estão levando para casa. Aqui tem, vocês vão colocar. Um triângulo tem, vocês vão dizer quantos lados tem o triângulo. O quadrado, quantos lados tem o quadrado? Um retângulo, quantos lados tem um retângulo? Um losango, quantos lados tem esse losango? E o círculo? É o único que não tem lados, pois é uma uma circunferência com o que é uma circunferência com o que é uma circunferência com o formato que é arredondado, tá bom? Então, se eu tiver aqui, deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar aqui ó Um, nós aprendemos no início das aulas. Cilindro, certo? Um cilindro. Aqui é um cilindro. Eu tenho essa área aqui que são os lados, né? E aqui eu tenho uma área plana, certo? Uma área plana. E quando eu coloco ela sobre a mesa, ela vai ficar em pé. Como essa aqui ó, tá vendo? Formato de um cilindro. Aqui, essa partezinha aqui ó, plana. Tá? Então, os exercícios são todos baseados nesse trabalho. Os exercícios do livro. Aí vocês vão fazer da página 91 até a página. Deixa eu ver aqui. Vocês vão ligar os objetos geométricos que representam as figuras. Tem um material complementar também, tá? Que vocês vão retirar lá atrás, no final do livro. E vão colar na folhinha as figuras planas que possuem quatro lados e quatro vértices. Embaixo, há regiões planas em que o cotorno possui três lados e três vértices. É só vocês prestarem atenção nessa explicação que a Tia Kere acabou de fazer com vocês. Ok? Todo o material recortado lá de trás. Depois, vocês vão precisar de uma régua, porque na página 96, quando vocês abrirem aí na página 96... Ah, lembrando, cortando aqui rapidinho. Coloquem a data de hoje na folhinha e o nome. E no livro também, tá? A data de hoje, tá? Voltando aqui à atividade. Na página 96, vocês vão usar a régua, vai seguir a ordem alfabética, ligando A, B, C, D. Vai formar na primeira imagem o quê? Um quadrado. Aí vocês vão ver quantos lados tem o quadrado. E vai escrever aí quantas vértices tem o quadrado. Vai colocar o número de vértices, tá bom? Mesma coisa com as outras figuras que tem aí. Vai seguir a ordem do alfabeto, vai ligar com uma régua pra ficar bem reta, uma linha reta, tá? E colocar os lados, quantos lados, quantas vértices, tá? E na página 97, tem uma figura que foi construída com palitos. Vocês vão contar quantos triângulos estão representados nessa figura. Tirando dois palitos do centro, quantos triângulos sobrarão, tá? Ela vai tirar dois e vai ver quantos sobrarão, ok? Outra coisa, no número 5 da página 97. Desenhe na malha pontilhada, que são esses pontinhos que tem aí. Dois triângulos, um retângulo e um quadrado. Pode usar régua pra ficar bem certinho. Uma linha bem reta, bem certa. Um trabalho bem caprichado, tá bom? Já quero, adoro os trabalhos de vocês quando vem bem limpinho, caprichados pra me ver, ok? Na página 98, usando a régua novamente, pra medir, tá? O contorno do triângulo, do quadrado, do retângulo, ok? Pra ver quantos centímetros tem. E assim vocês vão dando continuidade ao trabalho, tá? Então, meus amores, espero que tenha dado pra entender. Qualquer dúvida, a Tia Kelly, quarta-feira, estará na sala com vocês, lá na escola, na aulinha online, tá? Pra tirar as dúvidas de vocês. Anota e pede a mamãe pra anotar. E na hora que a Tia Kelly entrar na salinha com vocês, 2h25, se não me engano. Às 14h25. Vocês, Tia Kelly, ó, fiquei com dúvida do exercício da página 96, na 91. Anota e aí a Tia Kelly tira suas dúvidas de vocês, ok? Quinta-feira também, são dois dias, quarta e quinta, tá? E se vocês puderem voltar pras aulas, a Tia Kelly vai ficar muito feliz, tá bom? Beijinho, meus amores. Fiquem com Deus, tá? Amanhã nós temos a nossa aula de história, tá bom? Nossa aulinha de história. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.